Dogadum, dogadum, dogadum Faz-me entender o que há de bom Minha missão nesse lugar Quero voar, compreender Me enxergar pra poder ver Às vezes me parece que não vou chegar Meus amigos me dizem pra continuar Eu quero mil motivos pra poder viver Aquilo que eu sei que ainda posso ser Não vai dizer que não dá, que não dá mais tempo Que foi só questão de sorte Que tudo mudou, que o mundo girou Eu sei que ainda não é tarde pra dizer que somos livres E que ainda há esperança pra viver de novo Você merece cantar e soltar sua voz Não se limite somente ao que você vê A humildade é morada de todos nós O que se aprende não morre em venda que Você merece cantar e soltar sua voz Não se distraia apenas com coisas que Te tiram foco e confundem o real valor Você merece alguém que ama você Eu sei Tem tanta gente que machuca a gente Tem tanta gente que não quer viver em paz Mas tem gente que pensa diferente Vive o presente como se não houvesse mais Oportunidade pra ser tudo Eu quero a vida só se for assim Não tire o meu medo do escuro É ele que dá coragem pra mim Pois nada Depois o amanhã te salvará Se não for Melhor que hoje não será Amanhã Que você vai mudar Se é que quer mudar Suas desculpas vencidas Nosso material é o som da esfera É som do tambor, som de panela Favela, mistura de núcleo, Zeca, Aragão, Portela Tudo é feito com uma múltipla cena de novela Música sem alma não é nada Música em todo lugar tá nas paradas Minha música é pura Tudo minha arte depende do poder Tudo nela cabece A música é madeira da força animada Que são de inspiração, ataque, força da quebrada Ela descansa, toda arrumada Estilosa, pena cruzada Todo mundo tem história, todo mundo tem encanto Inimigo do errado Abraço de irmão Abraço de irmão Música do pranto Ao som do poente Música de santo Esse é o som da gente Quem canta tem tudo Mas não possui nada É arte batendo na porta da nossa alma Quem canta tem tudo Mas não possui nada É arte batendo na porta da nossa alma E para a nossa alma Não possui nada É arte batendo na porta da nossa alma Se não quer nada Melhor que hoje Você não está Música do trono Música do trono E você vai mudar Se aqui quero mudar Só desculpa as vencidas Amém